Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, estou muito feliz em poder estar compartilhando o conteúdo com vocês aqui no YouTube Espero que vocês gostem, desde já peço que deixem o seu like, se inscrevam aí embaixo, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo Comentem sugestões de músicas, sugestões de vídeos para o canal, que eu vou estar interagindo com todos vocês No mais é isso, hoje estou trazendo para vocês a música do Gustavo Lima, Respeitam o Nosso Fim Espero que vocês gostem do vídeo, e é isso aí, vamos lá Por favor, não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração, ainda não te superou É só de imaginar você, e nas preliminares do sofá, você, virando o olho pra outro na É melhor nem pensar, é que eu não tô querendo Deixa, deixa, deixa pelo menos As mulheres dessa noite Vai beber Vamos lá! E esquecer mais um pouquinho Respeito nosso fim Respeito nosso fim Respeito nosso fim